Qualquer política, seja uma política de apoio à indústria, seja uma política, políticas positivas inclusive, seja uma expansão nos gastos em política de saúde, tudo isso tem um custo. Uma alocação de recursos, essas coisas não vêm de graça. Então você está tirando de A para colocar dinheiro em B. E obviamente você tem que tomar essas decisões. Eu, por exemplo, citei saúde exatamente porque é uma área que eu acho que é fundamental, fundamental para o desenvolvimento a longo prazo, fundamental até para a questão de educação e capital humano que a gente estava colocando. Qual é o contexto político que pode ter gerado uma situação tal que em 1960 você tinha essa porcentagem da população analfabeta? Como é possível isso? E de fato é um desafio, é um entendimento. E volta ao que a gente estava dizendo da dinâmica política no Brasil. Eu acho que tem muito a ver com uma incapacidade que o sistema político tem de dar os incentivos adequados para que os políticos pensem em um horizonte de longo prazo. Então é muito difícil implementar uma reforma no Brasil que vai ter um horizonte de maturação de 10 anos ou uma coisa desse tipo. Quer dizer, não existe mágica. Não existe mágica. Várias dessas coisas são coisas de longo prazo. E na realidade o cara que está no poder fala, pô, mas isso eu não vou capitalizar nisso. E mesmo os partidos não são fortes o suficiente para tentar convencer um prefeito, um governador, eu falo, não, você não vai capitalizar, mas a gente vai capitalizar na próxima eleição. Então você poderia imaginar que o partido tentaria forçar os políticos a ampliarem seu horizonte e se comprometerem com objetivos de mais longo prazo. Também não parece ser o caso no Brasil, não parece ser capaz de fazer isso. As pessoas falam, a Viadutra está ótima, ela está assaltada. A Viadutra é uma estrada entre uma cidade de 20 milhões de pessoas e uma cidade de 15 milhões de pessoas. E é incrível, tem a mesma dimensão. Ela tem duas pistas, ela devia ter seis pistas. O absurdo está tão inserido no nosso cotidiano que quando você vê uma coisa que não é absurda, você acha que ela é boa. A Viadutra não é absurda porque ela não é totalmente esburacada, você não vai ter um descontrole de fluxo de caminhões, não é uma estrada absolutamente perigosa. Para uma rodovia que liga uma cidade de mais de 10 milhões com uma cidade de mais de 20 milhões, é uma rodovia patética. A Viadutra é um descontrole de fluxo de caminhões e um descontrole de fluxo de caminhões.